Colunistas e blogueiros a serviço do PT registraram com muita animação que Gedel Vieira Lima, fundador da maior agência bancária clandestina do planeta, foi o chefe da Secretaria de Governo de Michel Temer. Verdade. Também é verdade que acabou despejado depois de seis meses. Nenhum desses devotos de Lula conseguiu lembrar que foi o chefão da seita quem enxergou num dos anões do orçamento, que foi Gedel, o gigante que comandaria o Ministério da Integração Nacional durante três anos. Todos também fingiram esquecer que foi Dilma quem instalou o Gedel na vice-presidência de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal. Só quem tem livre acesso aos cofres de alguma poderosa instituição financeira, junta 43 milhões de reais em cédulas de 150 novinhas em folha, fora os mais de 2 milhões de dólares. Gedel agiu na Caixa Econômica entre março de 2011 e dezembro de 2013. Mais de dois anos e meio sem vigilância. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL